Hoje eu vou de baixo, tá cansada de sentar, tá cansada de kickar, que se prepara, tá cansada de kickar, se prepara menina que eu vou te socar mulher Vou te socando de baixo pra cima, de baixo, pra cima, de baixo, pra cima, de baixo, pra cima Vou te socando de baixo, pra cima, de baixo, pra cima, de baixo, pra cima Então fica de quanto eu tô toma de lado, eu sou com o nagostela, então toma novinha Vou te socando de baixo, pra cima, de baixo, pra cima, de baixo, pra cima Vou te socando de baixo, pra cima, de baixo, pra cima, de baixo, pra cima Então fica de quanto eu tô toma de lado, eu sou com o nagostela, então toma novinha Caralho, o Pallant tá braba Vai deixar passando, vai deixar mais muito Só sabendo só, cão, 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 cão Dono, tô fazendo só, cão, control vai no flow doctors do baller que a sua base é amiga Forró de lança e biofažica Nossa bonitinha coça de bandida Quer sentir pro amigo's porca da Prevencionada ela quase chora Vamos toda noite dentro do sinaí With a tunic Brown eu estou meio Ô c appeal, tá ok, kasuk, kasuk, kasuk temos Você tá meio, todos vidas também gostou quando daturei Então você tá meio, todos vidas também gostou pra ver que acordei alto, 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 alto por g1 e so sounding Paralho o Sol and tá praga Obrigado.